E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Familiar? Tudo na paz? Aí, primeiramente, um bom dia. Eita, caralho. Uma boa tarde, uma boa noite pra geral aí, que tá assistindo o vídeo, certo? Mano, tô voltando pra casa. Vai dar meio-dia já. Tava resolvendo as coisas da minha loja, mano. Correndo atrás de mercadoria. Tá ligado? Uma boa é louco. Os caras acham que trabalhar por conta, mano, é só pegar o produto e vender. Mas não é, mano. Se você não for atrás de fornecedor, se você não for fazer seu trampo, Se você não for estudar a pressa, estudar a agulha, mano, você não vai arrumar nada, tá ligado? Não vai arrumar nada. Tá ligado, né? Olha os cachorrinhos. Mano, eu tô com uma fome, viado. Acordei até agora e não comi nada, mano. Tô cagado de fome, viado. Olha o XRão, tá, porra. O cara tá mandando sorvete ainda. Tudo que eu queria. Uma hora dessa. Mais XRE e um sorvete. Zoeira. Ai, caralho. Mano, vou falar em XRE, família. E esse vai ser o tema do vídeo, mano. Pra você ter noção, eu comecei a gravar. Eu não sabia nem o que que eu ia gravar. Agora que eu lembrei desse XRE, eu lembrei que os caras tão no perreco lá no meu Instagram, mano. Os caras tão falando, Hugo! Cadê seu carro? Hugo, cadê seu carro, Hugo? Cadê seu carro, mano? Nunca mais mais viu seu carro. Nunca mais você gravou nada pro canal. Sobre ele. O que que aconteceu? Você vendeu? O que aconteceu, tá ligado? E eu vim dar, mano, meus 10 centavos aqui pra vocês explicar a situação. Do que que aconteceu com o meu carro. Muita gente tá falando assim, mano, por que que você não pega seu carro? Troca na XRE, tá ligado? Já que você não tá usando tanto carro. Rapaziada, mano, eu vou explicar uma bagunça pra vocês, mano. É... Eu uso essa moto aqui pra tampar, tá ligado? Graças a Deus, mano. Essa moto aqui... Tá me sustentando, tá ligado, mano? Tô conseguindo fazer os corredos na minha loja com ela. Tô conseguindo tampar na Uber com ela, mano. E a manutenção dela é baixa, tá ligado? Não tem muito o que gastar com ela. Com moto baixa você não tem muito o que inventar, tá ligado, parça? O bagulho é pneu, relação e óleo. De vez em quando você troca umas pastilhas. Dali a pouco vai aparecendo os bagulhos, mas, mano, o bagulho é simples, tá ligado? Agora que eu tô com a ideia de consolidar mais a minha marca, mano. Uma moto mais alta. Querendo ou não, a XRE, né? Nossa, que alta a cilindrada. Mas é o dobro dessa, né, mano? Em questão de... De gasto, mano. Com gás. Os caras que tem XRE que eu troco e der, tá ligado? Os caras falam que não tem muita diferença, mano. O que dá mais diferença é na manutenção, mano. Se você vai pegar um... Um pneu de XRE, o preço dobra. O preço dobra conforme a cilindrada, mano. Se você vai pegar um pneu de XRE, o preço dobra. O bagulho vai tudo mudando, mano. Tá ligado? Então, mano... É... Agora... Não é que eu não tenho condições. Eu podia bem sim pegar o meu carro. Drogar numa XRE, tá ligado? Realizar meu sonho e depois passar, tá ligado? Mas, graças a Deus, eu e minha mina tem carro, tá ligado? Já é um adianto. Se a minha mina não tivesse carro, mano, nunca queria passar meu carro, tá ligado? Porque, mano... Mota é bom assim, tá ligado? Ó, quando pá... Tá solzão... Tá solzão, né? Pelo menos tá calor. Eu já tô com duas blusas aqui. Tô voltando da faculdade agora. Voltando do meu escorre agora. Então, eu não tô com CR, tá ligado? Mas, eu tô com duas blusas. Pelo menos não tá chovendo, tá ligado, mano? Pelo menos não tá chovendo, mano. Quando tá calor, o moto é ótimo, mano. Mas, quando chove, é foda, tá ligado? Pra tampar, é só você colocar uma capa e foda-se. Mas, pra você fazer seus corre, mano... O tempo é dobrado, mano. De carro. Ó, percebe? Quantos carros aqui eu já cortei? Isso que eu tô andando na manha. De carro, velho. Você sempre tem que andar na linha. Você não tem corredor pra passar os bagulhos. Mas, mesmo assim, ó. Confortar mais, tá ligado? Quando você vai sair com a sua mina. Quando você quer dar um pião. Não tem que ficar segurando o capacete. Tá ligado? Tem os prós e os contras, mano. Por isso que não tá nos meus planos pegar a GCR agora, tá ligado, parceiro? Eu queria mexer no meu carro, mano. Fazer um projeto no meu carro. Porque, mano, se eu quiser pegar a GCR, mano... Eu vou querer fazer... Os caras tá prestes, deixa os caras passar. Eu vou querer fazer projetos na minha GCR. Que nem eu fiz aqui. Com a minha mix. Vou querer mudar os... Tá, porra. Vou querer mudar os kits. Colocar os kits das novas. Fazer uns adesivos da hora. Só que o bagulho ia ficar a minha cara, mano. E, mano, querendo ou não, esse bagulho vai dinheiro, tá ligado? Então eu ia ter que pegar a XRE. Colocar a XRE no seguro. Porque eu não ando sem seguro. Pá. Daí ia começar gastando. Depois. Ia trocar o kit. Colocar os adesivos. Mano, ia ser um dinheiro, tá ligado? Que eu podia estar investindo na minha loja, mano. Pra quem não sabe aí, eu tenho uma loja autoral, tá ligado? Eu faço meus próprios produtos, mano. E eu tenho que pegar a matéria-prima desde o início, né, mano? Tipo assim, eu tenho que pegar a camisa lisa. Vai, a blusa lisa. Aí eu tenho que bordar. Aí eu tenho que pegar no bordador. Levar no bordador, pegar no bordador. Pagar o bordador. Porque você não vai pagar depois que você me deu a blusa. A blusa é o... Vender a blusa é a última coisa. Tá ligado? Então eu tenho que ir no bordador. Depois. Eu tenho que estampar. Depois. Mano, tudo é trampo. Tudo é dinheiro, tá ligado? Tudo é dinheiro, mano. Fazer os pró-tenis. Fazer adesivo aqui, vai de brinde. Fazer várias coisas. Pra no final chegar e vender, tá ligado, mano? Então, mano... É... Não ia acabar compensando agora. Eu tava com os planos, mano, de ficar com o carro, tá ligado? Esperar a situação melhor. Os caras nem olham, mano. Esperar a situação melhorar, mano. Fora a situação melhorar isso de verdade, tá ligado, mano? Meter as caras logo no foguete, mano. Mas no foguete mesmo, tá ligado? De 600 pra cima, mano. Eu tô falando aqui, não sei nem se tá gravando, tá gravando. O foguete mesmo, tá ligado? De 600 pra cima, mano. Porque, mano, os caras falam... Ana, essa... Mano, passa a sua mix... Dá uma voltinha, pega a XRE. Mano, essa moto aqui eu não passo, família. Essa moto aqui eu não passo. Tem dois motivos que eu não vendo essa moto. Primeiro, pra vender essa moto... Pra montar essa moto, já foi mó grana, mano. Eu paguei, eu comprei, tipo, essa moto... E só tudo que eu coloquei nela, já valeu o preço que eu paguei nela, tá ligado? Então, eu paguei duas motos nessa moto aqui. Se for parar pra pensar. E, mano, se eu for vender, os caras não vão querer pagar o preço que eu montei nela. Tá ligado? Eu vou perder muito do valor. E outra, mano. Eu ia ter que desmontar ela, vender ela original e vender os kits. Pra conseguir o valor. Tipo, eu ia ter que colocar o kit da minha original e vender esse kit da Titan. Mano, além de ser mó trampo, mó mão de obra... Mano, não consigo, mano. Essa moto aqui tá chave demais, entendeu? Essa moto aqui, mano, tá muito linda, muito linda, mano. Sei lá, a minha opinião, tá ligado? Não sei se você concorda ou não. Mas essa moto aqui tá muito chave, mano. Sempre onde eu encosto nos lugares, os caras já reconhecem. Os caras tiram foto. A molecada pede pra subir e tirar foto. Tá ligado? Essa moto aqui tá chave, mano. Os caras me conhecem pra fazer essa moto. Cada página também, né? Mas vocês não entenderam. Então, mano, eu não tô nos planos de pegar a XR agora, tá ligado? É uma bagulha que eu quero, lógico, mano. É uma bagulha que eu quero. Sempre que eu tenho a possibilidade, eu peço pra tocar a XR. Eu acho muito boa a tocada da moto, mano. Eu acho uma moto muito bonita. Uma moto única, mano. Só a XR tem aquele bico. Tá ligado? Só a XR e a XR, mano. Ela é muito linda, a XR, mano. Eu acho uma moto foda. Mas não vou ter agora. Não sei se eu vou ter, na verdade, né, mano? Porque, mano, tem outra coisa também. Olha lá, falando na vídeo. Você é louco? Essa moto é linda, mano. Só essa aí que tá meio apagadona. Tá originalzona, pá. Mas se tivesse na minha mão, tá ligado? Que bagulho, mano. Ia ficar pelo, mano. Outra coisa, família. Eu tenho pretensão sim, mano. Eu já tenho meu carro lá, tá ligado? Meu carro é um Corsa, mano. Corsa, mano. É a coisa mais fácil de deixar montado. Corsa e Gol quadrada. Que caralho. Corsa, Gol quadrada e Celta, mano. É os carros mais fáceis de se montar, mano. Mano, os carros já é baixinho, tá ligado? Os carros já é perfil baixo. Qualquer roda que você já coloca, o bagulho já fica chamativo. Abaixa um pouco, mano. Eu não gosto de carro no meio do chão, tá ligado? Minha opinião. Você abaixa um pouco, mano. Coloca uma só toda hora. Um som ambiente. Não precisa ser aquele som. Ah! De louco. Tá ligado? Eu não gosto de ficar chamando atenção, mano. Pra mim, um somzinho que bate forte por dentro. Mas roda. E o carro baixo, parça. Logo isso já fica lindo, tá ligado? E, mano. Graças a Deus com a página, mano. Eu consigo várias parcerias, família. Então, eu quero meter marcha nesse projeto do carro, tá ligado? Deixar o carro pelo, mano. Ir pros eventos com o carro, tá ligado? Uma carretinha e a moto atrás, mano. Já pensou? Carro baixo. Uma carretinha. Amix. Olha, mano. Amix atrás. E um foguete. Isso é louco. Eu zerei a vida. Tá ligado? É por isso que eu não vou pegar uma moto mais alta agora, mano. Por esses motivos. Tá ligado? Espero que vocês entendam, mano. Tem um pessoal que fica me cobrando, tá ligado? É meio foda. Os caras acham que ter páginas, ser meio que conhecido, é fácil, mano. Mas, é, tem uma hora que os caras dão um chá de canseira, mano. Tá ligado? Mas, é isso, família. É, tô feliz com a minha moto. Desde o momento que eu lancei, mano. Tô feliz com essa moto, tá ligado? Já passou a cota que dava uns... Sei lá, dava uns 10 minutos que eu queria vender a moto, mano. De nada, mano. Às vezes, pá, se eu tava feliz com a moto, mano. Antes de montar ela assim, tá ligado? Mano, do nada eu falava, mano, eu vou vender essa moto. Do nada eu falava, mano, eu vou vender a moto. Já recebi até umas propostas boas na moto, mas... Não vou passar ela. Tá ligado? Quem sabe, depois que eu montar meu carro... Eu coloco o motorzão nela, tá ligado? Mas, motorzão, eu tenho meus preconceitos com moto, com motor... Um motor que não é o original, né, mano? Eu tenho meus preconceitos. Mas é foda. Isso aí é conversa pra outro vídeo, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, mano. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mano, eu troquei a ideia com vocês mesmo. Pra dar uma movimentada no canal. Mano, pedi pra você, mano. Dá atenção nos outros vídeos, velho. Tem uns vídeos monstros aí, mano. Mano, no meu vídeo do capacete, velho. Tá quase pra bater 100 mil visualizações, mano. Tá em 97 mil, mano. Você acredita, mano? O bagulho me falta muito pouco. Sei lá, mano. Não vai mudar nada na minha vida. Quando bater 100 mil, tá ligado? É só... É só uma conquista pessoal. Falar, caralho, mano. Meu vídeo tá com 100 mil. Certo? Dá atenção no canal aí, família. Acho que deu ruim ali. E é nóis, rapaziada. Até o próximo videozão aí, certo? Ficar com Deus todo mundo, família. Fui!